Pedir comida online ficou mais fácil. Essa semana o Google anunciou que os pedidos poderão ser feitos diretamente pela ferramenta de busca e pelo Google Maps, acabando aí com a necessidade de baixar outro aplicativo. Sempre que o usuário procurar por um restaurante que entregue aí em sua região, verá o botão faça seu pedido. Depois é só inserir o endereço e escolher entre os serviços de entrega disponíveis. Inicialmente, a parceria na entrega foi firmada aí com as empresas Rappi, Delivery Center e Onion. Mas o Google busca novos parceiros, já que desde o início da pandemia foi registrado um crescimento de 62% nas buscas pelo termo delivery. Esse recurso deve ajudar muitos pequenos e médios negócios e a novidade também está disponível para os aplicativos do Google e Google Maps no iOS e Android.